Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio aqui uma aulinha de entomologia. Hoje eu vou falar uma parte bem introdutória, que na verdade é mais um histórico, e esse histórico traz vários nomes da entomologia para a gente ter um conhecimento de quem foi essa galera que começou estudando os insetos. Então, só para iniciar, a entomologia ela vem de entomo, que significa que é inseto, e logos é estudo, então é o estudo dos insetos, ele faz parte de uma área da ciência que a gente chama de entomologia. Entomos, do grego, ele significa cortado, dividido, segmentado, também vem de animal segmentado, então os insetos eles são segmentados. A grande maioria das aulas eu me baseio nesses livros que geralmente tem nas bibliotecas das universidades, insetos do Brasil, escoopédia de insetos, esses outros todos, e uma parte introdutória de histórico ela tem nesse Evolution of the Insects, do Grimar de Engel, uma parte bem legal lá de histórico, e aqui eu trago um compilado desses livros e alguns outros conhecimentos, artigos que eu fui lendo e que eu trago aqui para vocês também. Bom, a entomologia ela surge do interesse em observar os insetos na natureza, esse interesse ele vem desde épocas pré-históricas e se desenvolve até hoje, isso começou muito com a agricultura. Então, existem diversos nomes que eu vou destacar aqui, entre eles Aristóteles, Kirby, Linnaeus, vários, a lista é bem grande, mas lá no início, antes, nos momentos antes de Cristo ainda, se tinha um interesse na cultura das abelhas. Os primeiros registros de cultura de abelhas vêm da Mesopotâmia e do Egito, e a abelha ela sempre foi um símbolo da realeza. Muitas coisas levam, levaram o homem a estudar abelhas, porque elas produzem o mel, elas são grandes polinizadoras e se tinha, sempre se teve esse interesse de investigar o sexo das castas, a forma de nutrição, como que elas fazem coleta de alimentos, como que ocorre a digestão nas abelhas, como que as abelhas convertem o néctar em mel, quem são os inimigos naturais, doenças. Todas essas coisas sempre envolveram o conhecimento humano, então o interesse pela entomologia ela vem desses primórdios, principalmente do interesse pela agricultura. E um segundo exemplo é a cultura do bicho da seda, que também levou ao estudo da entomologia. O bicho da seda, ele é cultivado há mais de três mil anos na China. Existe uma história que diz que a imperatriz sim, ele estava tomando seu chá embaixo de uma moreira e caiu um bicho da seda dentro da sua caneca. E foi aí que ela observou que a seda começou a se desfazer dentro do líquido e ela achou aquilo lindíssimo, aquilo brilhou aos olhos dela e ela imaginou um vestuário para o seu marido feito daquela seda. Então, foi aí que começou a criação do bicho da seda, né? Dizem as histórias. Mas essa criação ela foi feita em segredo por muitos anos, a produção do bicho da seda na China. Então, só a China produzia seda por muitos e muitos anos, isso de forma secreta, ninguém sabia de onde vinha, como que se fazia, até que depois de algum tempo isso foi se espalhando na região da Coreia, Japão e outras regiões e aí a cultura hoje em dia ela é mundial. Mas se a gente for pensar em alguns nomes, né? Lá antes de Cristo ainda, 610 a 546, a gente tinha uma personalidade, né? Um cara que se chamava Anaximandra e que ele escreveu um livro sobre a natureza e parece que essa obra ela ficou perdida. Mas lá ele já tinha ideias de evolução dos organismos na natureza e ele já falava algumas coisas assim que citavam o estudo também dos insetos. ele acreditava que as culturas elas derivavam, as criaturas derivavam todas da água e principalmente as terrestres, incluindo os animais e os humanos que vieram dos peixes. Então ele tinha uma ideia de origem, né? De uma coisa assim, uma coisa vem da outra. Então foi um dos primeiros pensamentos, né? Mas logo depois disso a gente tem uma das figuras muito importantes para a ciência e para a filosofia, que é Aristóteles que foi um grego filósofo, questionador de tudo, discípulo de Platão, casado com Pitias. Eu sempre trago isso porque nas obras, nos livros se destaca isso. Parece que ele tinha uma admiração muito grande pela esposa, então sempre se fala de Pitias também. Mas Aristóteles foi o cara que trouxe as primeiras lições em entomologia para a gente. Ele tem muitas obras e as obras foram escritas em grego, em grego antigo, mas que depois com o passar do tempo algumas pessoas foram traduzindo para o latim, para o inglês, para outras línguas e até mesmo para o português. Então se a gente procurar por história dos animais, a gente encontra uma versão em português. Mas um dos recursos mais fantásticos que a gente tem na atualidade é a BHL, que eu já falei antes, que é um consórcio de bibliotecas e livrarias que vem então digitalizando muitas obras e lá na BHL existe a digitalização de muitas traduções das obras de Aristóteles. Então, depois que os achados de Aristóteles eles foram encontrados, foram avaliados, muitos autores traduziram isso. E se você for consultar, depois eu vou deixar todos esses links embaixo aqui no videozinho, se a gente for consultar essas traduções é muito fantástico dar uma passadinha de olhos lá e ver o que Aristóteles escrevia. Logo no início, no prefácio, os tradutores dessas obras de Aristóteles eles geralmente eles destacam que Aristóteles ele vivia um tempo muito remotos e ele conseguiu fazer muita coisa. Com pouco recurso ele observava, ele era um grande observador e a causa disso, dele ser um grande observador, é que ele questionava muito. Então ele queria saber porque as coisas aconteciam, de onde elas vinham e a gente só descobre as coisas estudando ou observando. A obra de Aristóteles é bem misturada, ela tem observações de tudo, desde ser humano até insetos até minhoca e tudo que você imaginar. se a gente for dar uma lida nessa obra, ele fala muito sobre insetos. Aqui eu trago um destaque que ele já falava de asas de insetos, que alguns insetos tem dois pares, outros só um par e que as asas dos besouros são em forma de élitro, bastante coreáceas. Então olha só, há 300 e poucos anos antes de Cristo já se tinha alguém observando a diferença das asas dos insetos e cunhando esse termo élitros. Além disso, ele conseguiu observar como que muitos grilos gafanhos produzem som. ele observou que esses insetos eles conseguem friccionar pernas e asas e produzir o som. E isso hoje a gente conhece bem, que é a produção do som em ortóptera, que é a ordem de grilos e gafanhotos. Como que ela ocorre? Então a ordem se divide em dois grupos, em sífera e selífera. A ordem, o grupo dos grilos, esperanças e paquinhas, eles têm as asas anteriores com pequenos artículos, dentículos e strudulatórios. Então é isso que produz o som aqui, então essa strudulação. E a gente sabe também que nos gafanhotos o que produz o som então é a fricção do fêmur posterior nas asas, nas tegmenas do inseto. Então isso já vinha sendo observado lá por Aristóteles. Hoje a gente conhece um pouco melhor. Aqui tem uma página de som de insetos, se alguém tiver algum interesse depois em avaliar um pouquinho mais. Além disso, ele lá há tempos muito remotos, já tinha observado que machos de insetos geralmente são menores que fêmea, e que na maioria das vezes a posição de cópula ocorre com o macho por cima da fêmea. É uma coisa que parece comum para a gente nessa observação, a gente ver, mas é engraçado, é interessante pensar nisso a tempos muito remotos, o cara já falando isso. Também ele observou metamorfose, ele via que as borboletas elas eram produzidas a partir de lagartas, então foi algo bem grandioso para a época, com poucos recursos ele conseguiu então observar isso, esse ciclo de metamorfose. E também, como o pessoal da época, ele tinha um interesse em observar abelhas, e as abelhas eram interessantes para todos os observadores, e ele via então que a cera vinha a partir das flores, mas nesse sentido a interpretação dele foi um pouquinho equivocada, ele achava que o mel caía do céu, vinha do ar, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, é algo que só da pessoa já se perguntar como essas coisas acontecem, já é muito grandioso. Aristóteles também observou tipos de peças bucais e insetos, ele viu que era diferente, que existiam sugadores, existiam mastigadores, que hoje a gente sabe disso, a gente estuda isso, a gente tenta encontrar como que essas coisas evoluem, mas um dos grandes observadores já estava lá muito tempo antes da gente falando sobre essas coisas. E algo que é bem engraçadinho assim, que eu trago aqui, esse livro, essas obras, essas observações de Aristóteles, elas falavam exatamente sobre tudo, e é muito engraçado, tem muita observação sobre elefante, é bem legal. Mas até de ser humano, então ele fala que os homens não conseguem, são os únicos animais que não conseguem mexer as orelhas, alguns conseguem, eu não consigo. E é engraçado, são observações bem interessantes, às vezes a gente sabe disso, mas a pessoa foi lá, escreveu e deixou registrado. As traduções, então, elas estão lá na Biodiversity, depois vou deixar o link para vocês. E olha só, num dos prefácios, quem escreve é Charles Darwin, e ele fala que das observações que ele já tinha visto, ele tinha uma noção dos méritos de Aristóteles, mas depois de ver essa obra toda traduzida, ele não esperava, não tinha essa noção de quão maravilhoso foi esse homem. E ele fala que o Lineu e o Cuvier, eles sempre foram os seus dois deuses do Darwin, mas que eles não passavam de meros estudantes de Aristóteles. Então, olha, isso foi um parágrafo de observação do Charles Darwin em relação a Aristóteles. Gente, isso sim é o que eu chamo de arquivo confidencial. O cara ali, um dos maiores evolucionistas que a gente tem uma grande admiração, escrevendo sobre Aristóteles. Trazendo aqui uma divisão, a gente usa esse calendário antes de Cristo, pós Cristo, o calendário é universal. Então, por isso que a gente traz essas datas, mas existem outras formas de medir o tempo. Mas enfim, daqui para frente agora, os tempos são depois de Cristo. E uma das primeiras figuras que a gente tem depois de Cristo é Porfírio, que se tem poucos dados sobre ele, mas que ele fez uma árvore, a árvore de Porfírio, que vai trazendo ramificações de características. E isso levou, depois deu alguma ideia para as chaves dicotômicas de identificação. Aí se passa muito tempo, até que o microscópio, ele é inventado, ele é desenvolvido em 1600, por aí, mais ou menos, depois de Cristo. E ele foi desenvolvido por dois holandeses, pai e filho, o Hans e o Zacarias, que eles eram fabricantes de óculos e então começaram a unir ali as suas lentes e construíram um dos primeiros, o primeiro microscópio, né? Bastante ainda em desenvolvimento, né? Bastante simples. Bastante simples. Logo depois disso, veio Francesco Redi, Francesco, né? Francesco já dá uma ideia de que ele era italiano e se vocês lembram ou não lembram de quem foi Francesco Redi, eu trago esses frascos que a gente vê, né? Na escola, geralmente é um dos exemplos. Se a gente olha para esses frascos, a gente já lembra quem foi o cara, né? Ele refutou a ideia da biogênese, de que a vida ela surgia assim das coisas inanimadas. Por exemplo, tinha algumas pessoas que falavam que as baratas vinham da sujeira. Então, ele fez um experimento bem simples com carne, um frasco fechado, frasco aberto e viu que realmente a vida ela não surge do nada, né? A carne ali nada mais foi do que um ambiente propício para o desenvolvimento de ovos e larvas de moscas. Então, ele é um marco para a história, né? De insetos, mas também da ciência toda, trazendo essa ideia de que as coisas não surgem de forma inanimada. E ele atua em vários campos da zoologia. Uma das obras mais importantes, inclusive, é sobre insetos, né? Que é essa experiência onde ele conta, então, essa experiência que ele fez. Isso também tem disponível na BHL para vocês quiserem dar uma olhadinha. Depois de Francesco, a gente tem Anton van Leeuwenhoek, né? O Leeuwenhoek. Que era um holandês também no mesmo período, entre 1600 e 1700. E que o microscópio, ele tinha recém surgido, né? Mas o Leeuwenhoek, ele era um mestre da manipulação desses microscópios e ele começou a unir, juntar outras lentes e criou seus próprios microscópios. Então, ele conseguiu estudar com muito detalhe os insetos, principalmente órgãos internos. E não só de insetos, de vários outros seres vivos. Foi ele que descreveu as fibras musculares, bactérias, protozoários, fluxo de sangue. E, então, observou também ovo de abelha a nascimento e sugeriu até a partenogênese. Então, ele tem contribuições bastante importantes. Aqui tem uma ilustração dos microscópios dele. Ele, então, com essa expertise que ele tinha em unir e modificar lentes, ele conseguiu desenvolver seu próprio microscópio para avaliar, então, com muito mais detalhe algumas coisas. O que levou, então, depois desses microscópios a serem melhores, adaptados para estudos que a gente tem até recentemente. Depois, a gente tem Robert Hooke, que também foi dessa época, 1600, 1700. Ele tem uma cara meio de louquinho nessa ilustração, mas eu acho que ele era bem simpático. E ele era um cientista inglês, estudou em Oxford. Foi o cara que falou sobre deformação dos corpos, né? Ele que trouxe a lei da elasticidade. Mas, para entomologia, ele tem essa obra, a micrografia, também com o uso de microscópios, né? De lentes. Ele observou coisas, detalhes muito pequenos, mas que são fantásticos. Abram o link depois. Eu adoro olhar essas ilustrações, porque a gente está falando de época entre 1600 e 1700, no começo do uso do microscópio. Então, se a gente for avaliar, se a gente for olhar, isso aqui é um tarso de inseto, né? Olha quanta ceda, quantos detalhes ele conseguiu observar com os primeiros microscópios. E ele conseguiu desenhar isso, né? Multiplicar isso para a gente reproduzir essa informação. E é muito fantástico, assim. Tem outra... Aqui ele fala, né? Então, que é de mosca, né? Tarso de mosca. Tem outras ilustrações como essa, que eu acho incrível. Que ele traz os olhos ali de uma mosca com todas as facetas ali, os celares. Fantástico, fantástico. Se a gente olhar, está super simétrico, lindíssimo. E foi o quê? Não existia forma de rebater desenho naquela época, mas foi com muita observação nos primeiros microscópios. Então, eu acho que o trabalho de Robert Hooke é incrível para a gente. Ele é fantástico, né? Então, ele traz ali sobre os olhos dessa mosca. Também traz desenhos de mosca completa, com asa, avinação a lar, cerdas. Então, trazendo uma ideia já de morfologia bastante avançada. Aqui ele descreve também essas estruturas. Não só ilustra, mas descreve também, né? Uma mosca azul. E uma das ilustrações mais famosas dele, que ele também descreve, é essa pulga, que é sensacional. A gente, hoje, se você pega uma outra fotografia de pulga, é exatamente isso. Todos esses escleritos, a presença de cerdas. Então, já se conhecia desde 1600 e pouco, graças ao trabalho desses primeiros cientistas. Eu acho isso muito fantástico, muito fantástico mesmo. Depois de Robert Hooke, a gente tem Jan Swammerdam, que também foi holandês. A gente tem uma mistura de europeus, ingleses, holandeses, alemães. Mas a ciência começou, ela se desenvolveu muito nessa região da Europa. E foi o cara que descobriu os glóbulos vermelhos e também estudou metamorfose. Então, foi um dos primeiros que descreveu a história biológica dos insetos, como que a metamorfose acontece. Ele tem algumas obras principais, essa e a história Insectorum generalis, que ele faz bastante observação. Então, ele descreve que os insetos, eles têm alguns, por exemplo, o Culex, que é um mosquito. Eles têm um desenvolvimento larval, parte de ovo, larva e adulto. E também ilustra de forma belíssima, belíssima mesmo, todas essas observações. Então, com primeiros microscópios e às vezes nem um microscópio mais na natureza mesmo. Ele conseguiu reproduzir toda essa informação de uma forma bem linda, bem linda mesmo. E aqui a gente tem uma ideia de ovo, de imaturo, de adulto. E aqui também, né, as formigas, ovo, larva e adulto. Então, o Queneno Ná foi um dos caras que trouxe lá esses primeiros conhecimentos em metamorfose. Isso é bem bonito, assim, tem os links aqui para vocês olharem. E contemporâneo a esses caras, a gente tinha um pouquinho mais depois, assim, Maria Sibila Merian, que é a cientista da qual eu homenageio aqui, né. Ela viveu entre 1647 a 1717. Foi uma grande pesquisadora, uma grande mulher, porque ela trabalhou num período em que só homens trabalhavam nessa área, né. Se a gente joga o nome dela no Google, vocês podem encontrar coisas encantadoras, assim como eu me encantei pela Maria Sibila Merian quando eu comecei a ler os livros dela na BHL e olhar as ilustrações. Se vocês olham os livros digitalizados, as ilustrações são belíssimas, assim. E não é só pelas ilustrações, mas são pelas observações que ela fez, né. Aqui tem uma imagem do Google, mas ela nasceu em Frankfurt, então. E ela tinha desde criança um grande interesse pelas ciências naturais, pela observação. E ela começou a desenhar, né, e teve uma grande orientação no desenho do seu padrasto. Mas a grande paixão dela era os insetos. Então, ela começou desde muito criança a reunir insetos, a coletar, a observar. Com 13 anos, ela teve coleta de... ela teve criação de bicho da seda. E quando ela reunia esses insetos, ela começou a observar a metamorfose. Eu acabei de falar de Swammerden, né. Mas é que eles eram contemporâneos, a informação não era assim tão rápida. Então, ela também foi uma das primeiras pessoas que observou a metamorfose. Então, ela viu que de ovo eclodia uma larva, uma lagarta, depois empulpava e virava adulto. E isso foi sensacional, né, pra época então. E ela descreveu a metamorfose de muitos bichos, né. Essa que é uma das obras principais dela, de insetos da Europa. Também tem na BHL. E com isso, ela documenta, então, o processo de muitas espécies, né, da Europa. O ciclo de vida, plantas hospedeiras, faz observações, porque muitas vezes a gente coleta, né. Mas não registra qual é a planta. Então, ali ela tinha registrado, né. Moros, por exemplo. Onde é que ocorria cada lixo. Isso, além de levar, de nos trazer as ideias sobre a metamorfose, ela também nos traz a ideia sobre o ambiente, né, dos insetos e aonde coletá-los. Onde encontrar planta hospedeira, ciclo de vida no geral. E são bem lindos, assim, os desenhos dela. Alguns estão, então, estão em preto e branco, outros estão em colorido. Aí a Maria Sibila, então, ela nasceu na Alemanha. Aí ela casou, teve duas filhas. E elas se mudaram, ela e as filhas se mudaram pra Amsterdã, depois que ela se divorciou do marido, né. Então, ela foi pra Holanda. E lá na Holanda ela continuou trabalhando, então, com insetos, com ciência. Mas também, pra sobreviver, ela tinha que vender obras, né, quadros, desenhos. E assim que ela se mantinha. Mas ela recebeu um convite, então, uma... Era um convite, assim, pra viajar ao Suriname em 1699 com suas filhas, né. Pra ir estudar, então, os insetos lá do Suriname. Mas como que ela ia ter o financiamento, né. As organizações queriam que ela fosse estudar. Mas, assim, não se tinha um dinheiro tão grande. Então, se tinha financiamento da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Mas também ela precisou vender mais de 200 das suas pinturas. E conseguiu dinheiro, então, e foi pro Suriname. Ou veio, né, na América do Sul. Aqui veio pra América do Sul. E ali no Suriname, então, ela conseguiu observar um monte de coisa. Muitos insetos, muita coisa. Mas ela teve que voltar antes do que ela previa. Porque ela contraiu malária. Então, era pra ficar, acho que cinco anos. Não lembro bem. Mas ela ficou menos tempo. E aí, então... Mas no Suriname, ela conseguiu observar bastante coisa. Ficou bastante encantada com os abacaxis, né. Ela e Lúcia de uma forma bem linda, né. Bem belíssima mesmo. Mas a minha grande admiração pela Maria Sibila Merian. Que eu já falei aqui também. É porque ela é um grande exemplo de mulher na ciência. Ela era contemporânea apenas de homens. Trabalhando com ciência. Trabalhando com expedição. E ela mesma teve sua própria expedição pro Suriname. Que é algo muito fantástico. Então, ela enfrentou vários desafios, né. Inclusive financeiros. Mas ela trabalhou e ela trouxe informações importantíssimas pro nosso conhecimento hoje, né. Na entomologia. Então, eu acho que ela é um dos grandes exemplos, assim. É algo... É uma mulher, né. Que me inspira, então, a continuar na ciência. E, por isso, né. Esse canal é uma homenagem pra Maria Sibila Merian. E a Maria Sibila Merian, ela era fonte de inspiração do próprio Linneu. E do Fabricius. O Linneu falava que eles se inspiravam muito nas ideias dela. E o Linneu, então, que vem em 1707, 1778. Ele foi o grande pai da nomenclatura biológica, né. Que escreveu o Sistema Nature. Que governa, então, toda a forma que a gente usa hoje em dia pra dar nome aos bois. Aos bois não, né. Mas... Também. Dão nome a todas as coisas. Aos organismos viventes. Então, não tenho como deixar de trazer um destaque pro Linneu aqui. Que foi muito importante pra organizar a nomenclatura, né. Ele é o pai da nomenclatura. Criou o sistema de nomenclatura binomial. De categorias. E as classificações de inseto dele, ele se baseava muito no sistema de asas. Também existe lá na BHL... Também existe na BHL obras dele. E a gente pode ver, então, que ele... A forma como ele classificava, né. E aqui a gente tem, por exemplo, Coleóptera. E ele traz, além de Coleóptera ali... Ele traz, então, já algumas espécies. Então, o Linneu descreveu muitas espécies também de insetos que a gente tem. Muito antigas. Ele conseguiu descrever. Na décima edição, que é a mais famosa do sistema de Natura, ele já divide os insetos em Coleóptera, em Coleópteros, Hemípteros, Lepidópteros, Neuópteros, Hemenópteros, Dípteros e Aptera, né. Sem asas. Então, ele já tinha alguns sistemas de classificação. Tem um site, que é esse aqui, Linneu, ali. Vou deixar aqui depois. Que fala bastante, assim, sobre Linneu. E fala, né, das suas autobiografias. Como ele trabalhava, né, na ciência. Então, ele... Nesse site se fala ali que ninguém mais trabalhou como Linneu. Ele escreveu muita coisa. Ele trouxe muita informação. A experiência que ele tinha em avaliar a sistemática da taxonomia era muito grande. Aqui também temos autores fazendo uma declaraçãozinha, né, pro Linneu. Linneu foi um grande homem. Quem disse isso ali? Ah, o Jake Russell e Goethe. E eles falaram, então, né, sobre Linneu, né. Falaram bastante sobre Linneu. Fazendo, então, como que esse cara desenvolvia todo o seu conhecimento. A gente tem aqui que o Linneu continuou trabalhando e escreveu 72 livros e mais de 300 obras científicas. Então, ele fez realmente muita coisa, né. Aqui estão todos os links. Depois de Linneu, a gente tem um aluno dele que foi Fabricius, né, logo depois. Que ele era o aluno, aquele aluno um pouquinho mais revoltado, né. Ele não seguia o sistema LAR de Linneu. Ele preferia seguir um sistema de peças bucais. Então, a classificação toda de Fabricius, ela é baseada em peças bucais. E ele descreveu muitas espécies, mais de 9 mil. Tem muito bicho descrito por Linneu, tem por Fabricius. Tem muitos insetos que eu conheço que é de Fabricius. E Linneu descreveu 3 mil. Mas essa é uma comparação que muitas obras, muitos livros fazem que é um pouco injusta, né. Porque os tempos são diferentes, Linneu trabalhou mais na classificação. Então, não existe essa comparação entre os dois. Mas a grande diferença é que Linneu se baseava no sistema LAR, enquanto que o Fabricius se baseava em peças bucais. Duas obras bastante importantes do Fabricius. Uma obra bastante importante do Fabricius foi essa filosofia entomológica. E ele também fala de metamorfose. Você vê que é um assunto que vinha sendo tratado pelos pesquisadores. Que, querendo ou não, é algo bem sensacional, assim, né, de insetos. Bom, logo depois... É, é muita gente, né. Mas eu ainda trouxe só os principais. Porque tem muitos pesquisadores, muita contribuição. Mas eu gosto de falar nome a nome, assim, de cada um, de uma forma rápida. E deixar os links para que vocês possam pesquisar depois. Logo depois, então, vem Latrelle. Que foi um francês. Que ele era considerado o príncipe dos entomologistas, né. Porque foi um dos primeiros entomologistas na França. Mas a história dele é bem interessante, assim. É bastante inspirador até. O Latrelle, ele era... Ele foi para o seminário para ser padre. E durante a Revolução Francesa ali, ele não prestou um juramento cívico. Que tinha que fazer lá na época da Revolução. E aí, ele foi condenado e foi preso. E ele ficou um tempo preso. E dentro da prisão, ele observou um inseto. E ele observou que aquele besouro, ele era uma nova espécie. E ele conseguiu se comunicar com seus amigos naturalistas. E os amigos naturalistas conseguiram tirar ele da prisão. Alegando, então, que ele era um cientista. Ele era um entomólogo e que ele precisava trabalhar. E aí, então, o inseto e a natureza, a ciência natural, liberou. Eu acho que na última... Na única vez, alguém da prisão. Mas foi legal, né. Aí, depois, então... Antes, durante, depois da prisão, o Latrelle sempre trabalhou muito. Sempre observou muito. Ele tem algumas obras bem importantes. E ele deu nomes de família aos grupos de gênero. Então, foi um dos primeiros a usar esses nomes de família. Que foi bem interessante. Mas... Esses pesquisadores, geralmente, eles tinham bastante dinheiro. Assim, eles vinha de famílias bem ricas. Mas o Latrelle, não. Ele era um pouco mais simples. E ele trabalhou, suou duro em várias universidades. Em várias coisas, pesquisas. Ele foi trabalhando. Foi subindo aos poucos o degrau. E só com 68 anos é que ele conseguiu um cargo de professor no Museu de História Natural de Paris. Então, que exemplo, né. A gente... Também. A gente sobe escada, degrauzinho por degrauzinho. Mas, às vezes, a gente não pensa nessa ideia de conseguir um cargo só lá com 68 anos. Mas, tem que pensar que o Latrelle, ele foi um grande exemplo, né. Ele trabalhou bastante a vida inteira. Mas, o melhor cargo dele veio só aos 68 anos. E ele trabalhou, então, no Museu de Paris. Logo depois, a gente tem Leclerc, que foi o Conde de Buffon, que produziu 44 volumes sobre história natural. E tem uma coleção bastante importante, que é a coleção de Buffon, que fica em Paris. E o Buffon foi importante, porque ele começou a falar, né. A dissipar mais a ideia de que os animais vêm de outros animais. Então, ele tinha ideias evolucionistas. E ele era, então, um precursor de Lamarck e Darwin. Então, quando ele... Nas obras dele, ele fala, né. Ele fala até sobre uma origem da Terra, do choque do Sol com o cometa. E depois se formaram os planetas de uma matéria vinda do Sol. Então, isso para a época era algo bem diferente, né. A igreja sempre dominou bastante dos pensamentos. E aí vem Buffon. E daqui a pouco vem Lamarck e Darwin com outras ideias, né. Com ideias melhoradas de evolução. E, então, ele traz teorias já sobre a Terra, sobre a formação dos planetas. E não tem um... Não que esteja muito voltado, assim, para os insetos. Mas ele tem também algumas observações, né. Principalmente fecundidade, de riqueza. Ele também traz obras dos insetos. E uma coisa muito legal de Buffon é que ele traz algumas metodologias de coleta e de montagem. Então, uma das primeiras ilustrações de coleta e de montagem de insetos a gente tem de Buffon. E isso foi sendo melhorado depois com essa contribuição toda dele. Bastante gente. Daqui a pouco vocês se cansam. Mas é assim mesmo. São muitos nomes. E depois, agora, então, vem George Cuvier, 1769 a 1832. Que também foi um cara que trouxe ideias sobre adaptação, né. A gente ainda não chegou em Darwin, mas Cuvier, ele tinha observações sobre fósseis. E isso era muito interessante. Porque até então, os pesquisadores não vinham observando muito fósseis. Ou se vinham era pouco. E aí, chega Cuvier e dá essas ideias todas sobre fósseis. Tem as obras dele que eu vou deixar aqui depois, para a gente não demorar muito. Mas, a gente tem o inglês, William Kirby, que foi considerado o pai da entomologia. Porque ele organizou muita coisa na obra de enciclopédia dos insetos. Ele também ajudou a fundar a Sociedade Entomológica de Londres. Então, ele teve um papel bastante importante, até bem político, assim, dentro da entomologia. Ele nasceu em Suffolk. E aí, depois, ele foi estudar em Cambridge. E depois, ele passou um tempo em Barham. Onde ele teve... Ele foi clero, né. Ele foi para o clero, ele foi padre. E então, ele teve uma relação bastante interessante, assim, com essas pessoas do clero. Onde ele trocava, então, bastante espécimes e observações. Então, acredita-se, assim, que o Kirby, ele conseguiu produzir muito. Porque ele tinha uma boa relação de troca de informações. É... E ele também trabalhou com esse cara ali, com o Spencer. Então, ele também trabalhou com o Spencer. É... A obra, a introdução, a entomologia, ela é de Kirby e Spencer. Mas o Spencer, ele não tinha um estado de saúde muito bom. Então, acredita-se que ele começou a trabalhar, mas depois ele não conseguiu. E quem concluiu tudo mesmo foi o Kirby. E por isso que ele ficou mais famoso. Então, eles estudaram várias ordens e estabeleceram várias características, né. Para gêneros e para espécies. Aqui, no prefácio, ele já dedica, né. As obras... É... Ah, não. Aqui no prefácio, o que eu quero dizer, é que ele já conta, então, que a obra, ela é feita de cartas. Então, é um livro bem interessante, porque ele vem sendo feito através de cartas. É... E, além da enciclopédia, ele também tem a monografia Apum Angli, que é mais sobre abelhas. Mas que foi uma das bibliografias, um dos maiores trabalhos para abelhas, né. Então, foi bastante influente aí para os entomólogos que se dedicam ao estudo de abelhas. E ele também tinha um sistema de... Não classificação, mas assim, de diferenciação, que levou depois também as ideias de chaves dicotômicas. Então, o Kirby, ele foi considerado um cara bem importante para a entomologia de uma forma geral. E, além disso, foi ele que descreveu a ordem Strepsiptera. Que é essa ordem de insetos que, atualmente, a gente aceita que ela é mais relacionada à Coleóptera. É... Que as asas anteriores de Strepsiptera, elas são reduzidas como os halteres de Diptera. E em Strepsiptera ocorre muito parasitismo, né. As fêmeas, geralmente, são larviformes e parasitam outros insetos. Então, aí estão os legados de Kirby. Além da tradução à entomologia, da monografia de abelhas e da descrição de Strepsiptera, ele teve muitas e muitas, muitas outras obras que, então, contribuíram para todo esse conhecimento que a gente tem hoje. Bom, a gente só está falando de Europa, né. Mas, além da Europa, a gente teve alguns pesquisadores na América. Um grande destaque é Thomas Say, que ele foi americano. Trabalhou na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia. E descreveu muitas espécies, fez muitas expedições pela América do Norte. Foi professor na Universidade da Pensilvânia. Tive uma coleção grande, assim, descreveu bastante coisa. Porém, com o passar dos anos, muitos dos seus tipos, né, dos insetos que ele observou, que ele tinha nas coleções, elas foram sendo danificadas por Dermestídeos. Dermestídeos. Então, hoje, a gente não consegue encontrar muita coisa dele porque ficou perdida. Mas, foi um dos caras, aí, nessa época de 1700 e tanto a 1800, que, enquanto se tinha muita coisa acontecendo na Europa, ele estava trabalhando, então, na América, né. Então, anos 1800, a gente tem essa figuraça, né, que eu acho que é a fonte de inspiração para muito biólogo, que é Charles Darwin, né, um grande evolucionista. Darwin, ele era filho de médico, cursou medicina porque o pai dele queria, mas ele tinha um grande desinteresse, assim, pela medicina. E, depois, no final do curso da medicina, então, o pai dele mandou ele para Cambridge para estudar, então, artes, que seria, assim, um começo para a carreira no clero, né. Ideias, né, naquela época os pais conseguiam, faziam, né, muito disso, de guiar seus filhos para onde eles mais gostariam, né, que os filhos seguissem. Então, tá, então, o Charles Darwin, ele cresceu e tal, foi para estudo medicina e depois foi para Cambridge. E ele conta muitas das vivências dele na autobiografia, que tem aqui nesse link de Gutenberg, que é um projeto, né, de, também, de, não digitalização, mas de promoção de obras, de várias obras. E vocês conseguem baixar, e é bem legal ler essa autobiografia, que ele fala muita coisa, ele conta muito do que a gente até sabe, mas com as palavras dele, né. E, logo no começo, ele fala, assim, que tinha essa ideia de que se acreditava tudo em Deus, nas obras divinas, né, então, ele era bastante religioso antes de estudar sobre a evolução. E, são bem legais os trechos, né, que ele conta, então, ele estava em Cambridge, lá, estudando artes, mas ele, o que ele gostava mesmo era de coletar insetos. E ele gostava muito de besouro, e um dia ele viu um besouro, um lugar lá no bosque, pegou com uma das mãos, aí viu o outro, pegou com a outra das mãos, e quando ele viu, tinha uma terceira espécie, que ele achava muito interessante, ele precisava pegar. Então, ele pegou um dos besouros que ele tinha na mão, colocou na boca para ter a mão livre, para pegar o terceiro, mas, nesse momento, o besouro ejetou alguma coisa, algum fluido, que queimou a língua dele, ele teve que cuspir fora, perdeu, então, esse bicho. Muita gente diz que, talvez, fosse um besouro bombardeiro, né, que, quando se sente ameaçado, então, ele ejeta um fluido para queimar, para afastar a predador, né, se foi, deu certo, né, mas, é muito engraçado isso, então, que ele teve essa experiência, não sabia, né, colocou lá, é corajoso e precisava dos três, e, então, teve essa experiência. Ele conta na autobiografia ali, até, é, circulei ali onde é, onde está o trecho. Bom, mas, ele estava lá em Cambridge, ele começou a fazer amizade com vários professores, mas, da história natural, ele começou a ter vários contatos, e ele teve amizade com o professor Hanslon, que foi, então, quem convidou ele, depois, para fazer a viagem, a grande viagem com o Beagle, né, para explorar, então, toda essa parte de natureza. E ele conta, então, né, dessa viagem. Na verdade, o professor Hanslon convidou ele, mas o pai dele não quis deixar muito ele ir para a viagem, e o pai dele disse, ah, me traga alguém que eu confio bastante e que me fale que vai ser bom que você faça essa viagem. E, aí, ele conseguiu conversar com o tio, parece que o pai gostava muito, e o tio era bom, assim, com o Charles Darwin, ele não inspirava, mas ele apoiava, né, as atitudes dele, gostava muito de história natural, então, ele foi lá, conversou com o pai dele, e, então, o Charles Darwin viajou com o Beagle, e ele conta, também, na autobiografia, várias coisas, né, da viagem com o Beagle, como que foi, né, ele conta, primeiro, isso, né, como que foi para ele ir, e como que foi durante, então, tudo isso tem na autobiografia, que vocês conseguem ver. Tem um vídeo de YouTube, que eu também vou deixar aqui embaixo, que fala bastante da história dele, de uma forma bem divertida, é uma aula, na verdade, que fala um pouquinho dele. E a gente não tem como fugir de Charles Darwin sem falar de Alfred Russel Wallace, eles eram contemporâneos, eles eram colegas, e foi dos dois que partiu, então, as observações e as ideias sobre evolução. Ambos deles observaram que a vida, ela estava relacionada de uma maneira quase que hierárquica, e que essa hierarquia, esses seres vivos, eles se modificaram, né, ao longo, se espalharam e se modificaram ao longo do tempo geológico, formando como se fosse uma árvore ramificada. Então, ambos tinham essa ideia de evolução, de hierarquia, de parentesco, e ambos vinham estudando, né, essa coisa. Mas, em 1858, então, a obra de Charles Darwin, ela é de 1859, a origem das espécies. Em 1858, o Wallace, ele escreveu, ele enviou para Darwin, está escrito errado ali, Darwin, mas ele enviou para Darwin, uma das obras, né, um ensaio que ele já tinha escrito sobre a evolução, e pedindo uma opinião sobre o trabalho dele. Porém, o Darwin também tinha escrito isso, e ele, por muitos anos, e por diversos motivos, ele ainda não tinha publicado, né, muita coisa que envolvia a igreja, a família, várias coisas, então ele não tinha publicado. Então, o Darwin respondeu para o Wallace, né, dizendo que ele também tinha uma obra, e que as ideias batiam, mas algumas pessoas, então, disseram para ele que ele tinha que publicar logo. Então, um ano depois, ele já publicou a origem das espécies, e ficou, depois a gente passou a conhecer que as ideias, elas se chocaram, mas que elas convergiam para o mesmo ponto. Então, o Wallace, ele parece ter aceitado bem isso, ele não ficou revoltado, e ele teve seus outros méritos também, né, ele é considerado o pai da biogeografia. Um pouco antes disso, né, antes dessa história com Darwin, ele viajou para o Brasil com o Bates, em 1848, e o único objetivo deles era coletar insetos na Amazônia para vender para colecionadores. E aí, depois, esse cara, eu botei um gatinho preto, porque o Wallace tinha um azar, ele era tão azarado, assim, que às vezes eu penso, é, tem gente que no lugar dele tinha desistido de tudo, mas ele tinha uns azares, assim, tão grandes, que ele estava, coletou um monte de bicho lá, né, ele e o Bates, para levar para colecionadores, e no meio do caminho, o navio deles pegou fogo, e a coleção toda, quase toda, se perdeu. Então, ele, né, teve um azar danado aí. Outro azar dele é que ele só foi namorar com uns 40 anos de idade, e um ano depois desse primeiro relacionamento, já houve um término, né, parece que a mulher lá terminou, e ele também tem uma autodografia, ele não cita nem o nome dessa moça. Mas aí, então, em 66, ele teve um novo relacionamento, teve um casamento, e teve três filhos, mas como ele era super azarado, um dos filhos já faleceu com 7 anos de idade. A vida financeira do Wallace era de mal a pior, estava sempre com dificuldades de manter a sua família, e tal, e ele vivia assim, vendendo espécimes, revisando os trabalhos, trabalhos gerais, principalmente do Darwin, o Darwin mandava trabalhos para ele revisar, ele revisava, e aí havia um pagamento. Ele também era agrimensor, e tinha algumas publicações, mas nada que pagasse ele de fato. Mas, então, a vida dele era bem difícil, até que chegou uma época que o Darwin pediu para o governo dar uma pensão para o Wallace se manter, porque ele fazia contribuições muito importantes para a ciência, então, que o governo tinha que reconhecer isso. Então, o governo reconheceu isso, e depois ele passou a receber uma pensão. Ele fala isso, né? Essa obra, My Life, e ele conta também algumas coisinhas sobre o Brasil, fala do café, fala dessas coisas todas que ele encontra nas viagens, é bem legal. Quando o Wallace, ele estava lá, então, nesse período, entre 1854 e 1862, que foi então quando ele escreveu para o Darwin, ele estudou no arquipélago Malay, que é a atual Malásia e a Indonésia. E lá, ele observou que, ele coletando indivíduos, ele observou, e ele concluiu algumas coisas sobre evolução, sobre biogeografia. e ele até traça uma linha, que a gente chama de linha de Wallace, para separar algumas regiões, que ele diz que as regiões também evoluem, e que os organismos, eles são encontrados, separados em determinadas regiões. Então, ele avaliou, lá no arquipélago de Malay, um monte de insetos, tem aqui uma obra dele, que é insetos do arquipélago de Malay. Estudou, coletou mais de 8 mil espécies lá. E, depois disso, então, ele conseguiu determinar algumas áreas, observou que algumas áreas daquela região, elas eram diferentes. as coleções de organismos, o tipo de seres vivos que viviam, eram diferentes. Então, isso deu as primeiras ideias sobre biogeografia, e depois, então, ele estudou todo o mundo, a distribuição dos animais pelo mundo, e determinou, então, as áreas biogeográficas que a gente conhece hoje. Paleática, etiópica, australiana, neática, no tropical, todas as que a gente tem hoje, então, vieram lá de Wallace, a partir das observações de história natural. Como eu estava falando, ele conversou com Darwin, ele era amigo do Darwin, e ele não se revoltou com a publicação de Darwin lá em 1859, é o que dizem as histórias. E, na verdade, ele era um grande admirador de Darwin, nessa obra, My Life, ele fala logo no começo, assim, que ele não consegue expressar, mas ele tem uma grande admiração pelo livro de Darwin, né, então, ele fala ali que o Darwin criou uma nova ciência, uma nova filosofia, então, isso demonstra, assim, que ele, as ideias se chocaram, mas que ele era um grande admirador de Charles Darwin. de Darwin. Aí, até ele, ele tem, né, um livro dedicado a Charles Darwin, né, falando pela amizade, pela, 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 pela admiração que ele tinha pelo Charles Darwin, que é o livro do arquitetólogo de Malaya, então, ele dedica ao Darwin, é bonito, né, então, o cara não se revoltou tanto assim, aceitou as ideias, e inclusive trabalhou em complementação disso, eu acho isso bem bonito, assim, o Darwin teve todos os seus motivos para demorar a publicar também, mas foi bem legal essa coisa, assim, e é muito legal ler as biografias deles e os prefáceos dos livros deles, que eles falam do outro, o que eles dedicam a obra a uma cor, alguém, né, bem legal. Bom, é, logo depois, então, já estamos chegando aos anos 1900, a gente teve Snodgrass, que é um nome importantíssimo para a morfologia de insetos, principalmente morfo e fisiologia, né, interno, ele era americano, e parece que, contam, né, ele mesmo conta, acho, num livro, que as primeiras observações, curiosidades, assim, sobre fisiologia de insetos veio de quando seu pai estava cortando grama e acabou cortando um gafanhoto e ele viu que a perna do gafanhoto continuava em algum tipo de movimento, né, e aí ele começou a ver o, a pensar, né, por que isso ocorre, como que é a estrutura interna dos insetos. E ele era americano e ele lia bastante os livros de Darwin e de outros sobre evolução e isso trouxe para eles muitos problemas, assim, com a família, ele se revoltou, a família se revoltou várias vezes com ele porque os costumes eram de seguir a igreja e todas as ideias que a igreja pregava eram a lei, então ele acabou tendo alguns choques, assim, familiares, principalmente com seu pai. Uma das principais obras dele, né, é o princípio de morfologia de insetos, que a gente segue até hoje, depois, essa obra lá atrás sobre morfologia, anatomia, evolução e metamorfose de artrópodes, depois dei uma olhada nesse link lá que tem a obra, então, para consulta e ele descreveu várias estruturas, que só fazendo um exemplo desde estrutura celular até seda e depois todas as estruturas que o Nodgrass descreveu foram reavaliadas e vem sendo atualizadas pelo Chapman, nesse livro que é Estrutura e Função de Insetos, que é um livro que eu me basei bastante, mas que nada mais é do que uma releitura de Nodgrass, as observações foram todas dele, desde musculatura, de vários sistemas, uma das pessoas muito importantes. passando os anos 1900, já quase encerrando, a gente tem dois pesquisadores que ganharam prêmio Nobel, um foi Thomas Morgan, que ele estudou DNA de mosca das frutas, então, com esse estudo de DNA, ele conseguiu o Nobel de Medicina de 1933, e depois a gente tem o Von Fritz, que estudou etologia, comportamento de abelhas, ele descreveu a dança das abelhas, que é uma dança que acontece quando as abelhas querem formar algum tipo de localização, de qualidade do alimento informado, e ele viu que círculo indicava a distância curta, por volta de 25 metros, e a dança em forma de um oito indicaria distâncias maiores, essa foi uma coisa bem básica, porque ele descreveu todo esse comportamento, avaliou também o comportamento das abelhas em relação à posição do sol, e com isso ele conseguiu ganhar, então, um prêmio Nobel em 1973. Depois disso, a gente tem várias discussões sobre fenética e cladística, vários pesquisadores vieram discutindo isso, tem uma parte no Evolution of the Insects do Grimaldi Engel, que fala alguma coisa, não pretendo entrar em detalhes aqui, mas quem sabe numa próxima aula, mas não tem como sair dessa aula sem destacar o Willi Henning, que é mais, depois de 1900, viveu em 1903 a 1976, foi um alemão sistemata, taxonomista, trabalhava com díptera, e foi um cara muito importante para a sistemática, ele que desenvolveu o sistema sistemático filogenético. Algumas curiosidades é que ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele foi ferido lá na Rússia, e depois que ele se recuperou, então, ele recebeu um cargo de entomólogo no Instituto de Medicina de Berlim, e quando ele foi solicitado para combater malária em algumas regiões. Então, mesmo assim, durante a guerra, lutando, ele conseguiu esboçar alguns artigos como fundamentos da teoria sistemática filogenética, que é a obra mais importante e de maior destaque de Willi Henning. Essa obra, ela tem disponível também na internet, mas para quem quer uma leitura rápida em português sobre sistemática filogenética, eu sugiro o livro do professor Dalton de Sousa Amorim, está disponível nas bibliotecas das universidades para ter uma noção bem básica, assim, de sistemática filogenética baseada no conhecimento de Willi Henning. Bom, tem muita gente, muitos nomes que vocês podem pesquisar que trouxeram contribuições importantíssimas para a entomologia. Aqui eu trouxe alguns, os principais, os mais conhecidos, mas se a gente for avaliar, tem muita gente que trabalhou bastante e muita gente que vem trabalhando bastante agora, mas não daria para eu explorar todos. Se vocês tiverem alguém, algum pesquisador que faltou aqui que vocês querem saber um pouquinho mais, me falem, quem sabe a gente traz aí numa próxima aula, certo? Então era isso, ficou bem longo, bem rápido, mas só para a gente ter uma noção um dos principais nomes dessa galera toda que então levou a entomologia a ser, trouxe a entomologia a ser o que ela é hoje, tá bom? Até a próxima! Tchau!